Música Então nós estamos aqui no município de Arco Verde, já bem próximo aqui ao município de Sertânia e pelos meus conhecimentos, estamos aqui no primeiro SAF do município. Então SAF significa Sistemas Agroflorestais. Essa propriedade aqui é do amigo Erivaldo e está no processo de transição da forma convencional para a forma agroecológica. E esse espaço onde estamos aqui, não é Erivaldo? Foi o primeiro experimento que surgiu. Evidentemente que está dividida a propriedade, uma área mais comercial e aqui nós temos nesse espaço aqui o que a gente chama de núcleo de sustentabilidade alimentar, que é exatamente aqui onde se produz para o consumo familiar. O excedente evidentemente vai para a venda. Então Erivaldo, esse espaço aqui já tem quanto tempo, amigo Erivaldo? Aproximadamente acho que um ano, um ano e alguns meses, né? Um ano e dois meses. É, um ano e dois meses. Um ano e dois meses, exatamente. Então, nesse espaço aqui nós temos pelo menos 32 culturas, que isso aqui garante a mesa farta do agricultor. O que ele precisa, ele vem buscar aqui. A casa dele está a 60 metros desse local. Então, o que precisa, ele vem buscar aqui na hora, por exemplo, de fazer a comida. Não precisa nem utilizar a geladeira. Vê, aí é que é vida saudável, né? Você colhe na hora células vivas, né? Consome células vivas. A salada, parte dela é viva ainda, como alfaça, coentra, cebolinha, couve, né? Isso. Que são culturas que você não precisa levar ao fogo. Então, esse processo de transição aqui, ele é um exemplo aqui no município de Arco Verde. E Erivaldo aqui está inovando na propriedade. Porque além do comércio, de comercializar, de garantir a sustentabilidade, ele está abrindo a porteira da propriedade dele, aqui nas margens da BR-232, né? Para fazer aqui o turismo ecológico, turismo produtivo, agroprodutivo. Então, quem tiver interessado, por exemplo, em conhecer essa forma de plantio, quiser passar aqui uma manhã no sítio, colhendo, né? Vendo como Erivaldo trabalha nessa propriedade, pode entrar em contato com ele aqui. E aí, ele agenda e você organizando um grupo, ele pode receber. Algumas faculdades, exemplo da Faculdade de Medicina, já traz seus alunos aqui para essa área, exatamente para que os estudantes possam, né? Vivenciar, né? Ver, né? As possibilidades que o semiárido oferece para se produzir abundantemente. Então, Erivaldo, quem quiser passar por aqui, você tem o número de telefone aí? Pode ligar para você, né? Pode ligar para você dizer aí, Erivaldo, qual o seu número? No momento eu não estou lembrado. Epa, ele agora não se lembrou, mas a gente dá um jeito aí e busca as informações. Aqui mesmo, através da TVLW, a gente consegue informar o número para quem estiver interessado, né? Isso acontece, o número sempre a gente esquece. Esquece até de outras coisas. De outras coisas, né? Mas, Erivaldo, qual é a sua satisfação, por exemplo, você que era um cidadão, que morava na cidade e agora volta para o campo. Qual é a sua satisfação? O que você diz dessa vida que você está usufruindo, está vivenciando agora? Hoje é um privilégio, né? A gente está cultivando um alimento saudável, de uma forma limpa, isso é muito bom. Porque a outra hora a gente não tinha esse privilégio e hoje a gente está tendo esse momento prazeroso. Está sendo muito útil e agradável. Isso. E também as visitas que tem passado por aqui, tem gostado, né? E isso tem sido muito bom. Pessoal da faculdade, medicina, né? Então, qual o público assim que você espera aqui? Escolas, o que mais? Escolas, faculdades, está aberto a todos, né? Está aberto a quem quiser visitar aqui. Quem quiser visitar, está aberto. Está bom. Está certo? Então, estamos aqui. Essa é uma propriedade, como eu já disse, que está no processo de transição, saindo da agricultura convencional para esses sistemas agroecológicos, né? Que é uma, digamos assim, um pedido do mundo, do planeta Terra, exatamente mudar a forma de plantar para que a Terra possa respirar, possa continuar viva sem o uso abusivo de agrotóxicos, né? De venenos, né? De adubos químicos, mas utilizado em recursos que a própria natureza oferece para que a gente tenha uma floresta de alimento, como é o caso aqui dessa propriedade aqui em Erivaldo.